Gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação do solo, são alguns dos objetivos para o desenvolvimento sustentável. José Veraldo, técnico em agroecologia formado pelo CERTA, vem criando mecanismos para reverter essas degradações. Ele gerencia uma propriedade rural no município de Panelas, a greche de Pernambuco. Deu certo! A água é um recurso natural de altíssimo valor social. A escassez em várias regiões do planeta é uma das maiores preocupações que enfrentamos. O agricultor José Veraldo, técnico em agroecologia formado pelo CERTA, sentiu na pele o momento em que a nascente que abastecia a propriedade dele, secou. A partir disso eu comecei agora a fazer a parte de reflorestamento, de trabalhar e criei a ideia do projeto Mata Viva ajudando a natureza. Muricício, Cupira, Pau d'Arco e Jatobá são árvores nativas da região da Mata Atlântica. Essas e outras espécies estão nesta área de conservação ambiental de 2 hectares. Daí de cima dá para ver a dimensão de todo esse cuidado com a natureza. Eu plantei mais de 10 mil árvores nessa região já que estão plantadas. Esse ano a gente tem aqui no canteiro já mais de 5 mil mudas que vão ser plantadas agora no entorno das nascentes e dos rios em pontos estratégicos quando a gente vê que vai ajudar a preservação das águas. O conhecimento pelas plantas é imenso. Como identificar essas espécies? As espécies na botana que a gente identifica pela folha, caule, cheiro, flores. Quando está novinha assim, você tem que estudar muito para poder você entender e conhecer elas pela folha. Só pela folha. Aqui, por exemplo, duas árvores bem parecidas. Essa aqui é o Murici, bisônima baseloba. E essa daqui é a Paupombo ou Cupiuba rosa. O lugar revela criatividade e inovação. As garrafas velhas decoram o galho seco da árvore. Pneus usados e botas envelhecidas servem como um vaso para plantas. O artesanato em madeira se associa ao plantio de orquídeas e decora o lugar. Um biodigestor produz o gás para casa edificada com tijolos manuais através da bioconstrução. A partir do Certa, aí começa a mudar toda uma história, porque você vai ver coisas que você não via. Na verdade, você começa a transformar o ambiente de tal forma, através dos ensinamentos do Certa, da permacultura, que é um dos principais movimentos do Certa, na defesa da permacultura, ensinando a permacultura, aí a gente vem criando outros níveis de conhecimento e também de aplicação dessas técnicas e tecnologias dentro da nossa propriedade. A gente tem todo esse arquétipo que é feito para poder melhorar a convivência do homem na natureza. O lugar que transpira a sustentabilidade recebe visitantes e estudantes. Para mim, é uma experiência, primeiramente, positiva. Segundamente, é surpreendente porque poucas pessoas se preocupam e se dedicam à preservação, conservação e reprodução das plantas naturais e locais da região. E a preservação da mata inclui uma preservação do meio ambiente e da água, porque a água é vinda. Você tem que fazer consciência de que o meio ambiente não é nosso, nós pertencemos ao meio ambiente. Sou da agroecologia e pratico permacultura, pois a vida só é dura para quem não sabe viver. Por isso digo a você, a ciência só avança, ela ensina e não se cansa, é só querer aprender. E essa foi a experiência de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!